Um rosto escondido atrás de uma pasta branca, um ar cheio de mistérios e uma casa abandonada num dos bairros nobres de São Paulo. Afinal, quem é essa figura escondida e que reside nessa casa misteriosa? Fica até o final que eu vou te contar tudo sobre. A mulher da casa abandonada, uma história que repercutiu por todas as redes sociais. Em um podcast da Folha de São Paulo, lançada e narrada no mês de junho pelo repórter Chico Felitti, foi reportado uma das histórias mais intrigantes atualmente. A descoberta surgiu quando o repórter havia tido a curiosidade de descobrir a história que estava presente em uma das residências mais caras, antigas e luxuosas do bairro nobre de São Paulo. Lá se encontrava uma moradora um tanto quanto curiosa e misteriosa. Estamos falando de Margarida Bonetti e o que foi descoberto sobre ela entrega hoje milhares de brasileiros. Há 20 anos atrás, Margarida Bonetti e René Bonetti haviam se mudado para os Estados Unidos logo após terem se casado. E ao se mudarem, receberam dos pais uma empregada doméstica como presente de casamento. O casal cometeu um crime bárbaro com a pobre empregada brasileira. A mantiveram em cárcere de privado por 20 anos após sua mudança para fora do país. O que se sabe atualmente é que o marido de Margarida Bonetti, René Bonetti, foi condenado a seis anos pelo crime. Já a nossa protagonista da história fugiu e se esconde até hoje em uma das casas que ficaram famosas pela notícia. A casa abandonada num dos bairros mais nobres de São Paulo. Moradores próximos podiam jurar que ninguém residia na casa. Até que uma das moradoras locais flagrou uma atividade no ambiente causada por uma figura de lenço no cabelo e uma pasta branca em todo o rosto. Margarida Bonetti então começou a ser vista não só em sua residência caindo aos pedaços, mas a público tentando defender a queda de árvores em seu bairro. Seria essa uma tentativa de cobrir todo o seu passado? Porque ela não pode ser presa. O que mais se esconde atrás de toda essa história? Mais informações sobre esse caso estarão sendo postadas no podcast pelo Veículo da Folha de São Paulo, por Chico Felitti, no Spotify. E você pode estar acompanhando através do link na descrição. Além dessas e outras notícias de curiosidades no mundo, você pode sim estar acompanhando aqui no canal Notifica Mais. Por isso, sua inscrição é tão importante, nos motiva e nos faz continuar. Portanto, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e fique ligadinho para mais notícias e curiosidades do mundo. Até a próxima! E até a próxima!